Olá alunos e alunas, estou trazendo um tutorial que vai ajudá-los na avaliação diagnóstica da Secretaria da Educação do Estado. Vocês farão essa avaliação por um sistema chamado CISEDU. A escola vai disponibilizar um link e vocês vão clicar nesse link. Aqui segue um exemplo do link. Você clica nele, você vai ser direcionado para esta página. Veja, há duas maneiras de você acessar a avaliação. Uma é você clicando aqui no aluno online. Aí você vai entrar com o número de matrícula e a senha que você tem acesso a esse aplicativo. Uma outra maneira e mais fácil é a seguinte. Aqui no canto esquerdo tem opções. Você clica em opções, vai aparecer a área do aluno, avaliação. Você clica e vai pedir um código de acesso. Esse código de acesso, a escola também vai passar. Você coloca, eu vou colocar aqui um exemplo de um código. Você coloca um código. Cada aluno tem um código. Quando você colocar o código e clicar em acessar, imediatamente você já vai para a avaliação. Nesse caso, você vai marcando e vai aparecendo a avaliação. Ok? É muito simples e espero ter ajudado.